Olha, populares espancaram um policial na manhã de hoje no centro de Campina Grande. Oxê, peraí, eu quero saber que história foi essa. Zenaide, pelo amor de Jesus, policial sendo espancado? Que história é essa, Zenaide? Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Conta aí pra mim, por favor. Oi, Paulo Neto, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o nosso Correio Verdade. Esse caso aconteceu ainda pouco, bem na Praça Central aqui de Campina Grande, na Clementino Procópio. A vítima está aqui, é um policial militar do 15º Batalhão, ele atua lá em Puxinanã, e ele está aqui bastante machucado, já recebeu atendimento do SAMU, mas está, obviamente, prestando alguns esclarecimentos. Quem detectou toda essa situação e vai conversar com a gente é a Guarda Municipal, eu vou falar agora com o Montenegro. O Montenegro, só para os nossos telespectadores entenderem, essa situação como é que foi? Esse policial percebeu que tinha uma pessoa que, possivelmente, é quem furtou o material de dentro do veículo dele. Pelo menos essa foi a informação que a gente pegou no último fim de semana. Ele viu essa pessoa, que é o menor, tentou conter, e como é que foi o desenrolado dessa história? Pois bem, boa tarde. Justamente, a informação que nós temos é que a vítima havia identificado esse menor como o autor do furto de pertences do seu automóvel. Nós estávamos em patrulhamento na Praça Clementino e Procóbio, quando ouvimos o estampido. Nos direcionamos ao local, e, de imediato, presenciamos a vítima cercada por populares. Nesse instante, nós tentamos tirar a vítima do local. Ele já se identificou prontamente com o policial militar. Tentamos levar para a viatura, para que pudéssemos levar ele em segurança para a delegacia de polícia, para que fossem prestados os esclarecimentos. Mas estávamos em menor número, e, em um momento em que a vítima se desvencilhou, os populares iniciaram o processo de linchamento. Quando o reforço da Guarda Municipal chegou, nós conseguimos realizar, de fato, a segurança da vítima. Trouxemos para a delegacia de polícia, acionamos o serviço de urgência, o sanguíneo chegou prontamente, realizou as intervenções médicas, e as medidas cabíveis foram realizadas aqui, estão sendo realizadas aqui na delegacia cidadã. Esse estampido que você fala é porque o policial, ele deu um tiro para cima, para tentar se desvencilhar da multidão, que automaticamente já foi chegando ali, aglomerando. Justamente. Para se precaver, para a sua defesa, o policial efetuou um disparo, provavelmente efetuou um disparo, gerando assim o estampido, e como estávamos próximos, demos empreendimento ao processo de abordagem. Está certo. E, assim, vocês estavam fazendo justamente a oportunidade, Paulo Neto, foi muito rápido a ação aqui da Guarda Municipal, que conseguiu, inclusive, porque senão poderia ter terminado de forma mais trágica, né? É porque eles estavam, no momento, realizando uma ação através da Prefeitura, não foi isso? Justamente. Está sendo realizado um exame de topografia, na Praça Clamidina, em Procópio, e estávamos dando suporte, segurança, à equipe. E, nesse momento, foi quando sucederam os acontecimentos e nós fizemos a intervenção. 153, para acionar a Guarda Municipal? Correto. 153. A Guarda Municipal atua de forma em caráter integral, 24 horas, estamos à disposição. Basta ligar, acionar, estamos de pronto emprego. Muito obrigada a você, viu, Paulo Neto. O Michael Santana está mostrando agora toda a guarnição que estava no momento. O pessoal agiu prontamente, inclusive. Aí eles aparecem naquele vídeo, né? Fazendo a contenção, também fazendo, no caso, a proteção dessa pessoa que está aqui. Preferiu não gravar a entrevista, realmente é um assunto muito delicado, mas a gente vai continuar acompanhando e qualquer informação de novidade a gente traz no nosso Cidade Alerta. Agora eu volto com você. Olha, eu não quero exagerar, não, mas eu vou dizer um negócio a vocês, viu? Nós estamos mostrando cenas do fim da sociedade de onde a gente... Como a gente conhece? Quando eu era pequeno, polícia... Sabe o que é polícia? Polícia a gente respeitava. Polícia botava medo em bandido. pudesse ter um policial contra cem ou cem policiais contra um. Os policiais eram sempre respeitados. Hoje o povo não quer saber, não, viu? Se está armado, se está desarmado, se é polícia, se é bandido, se é bombeiro, não quer nem saber. Vai pra cima. Tristes cenas, viu? Tristes cenas. Uma sociedade que vai, ó, pro buraco sempre.